Olá, turma! Hoje nós vamos conversar a respeito do romantismo no Brasil, que pode ser considerado o período do verdadeiro nascimento da vida literária brasileira. Contexto histórico do romantismo no Brasil. No Brasil, o romantismo inicia-se com a publicação do livro de poesias de Gonçalves de Magalhães. Suspiros poéticos e saudades. Esse livro é a primeira obra brasileira tipicamente romântica. No mesmo ano, é lançada em Paris a revista Niterói, por iniciativa de Araújo Porto Alegre, Torre Izomi, Pereira da Silva e Gonçalves de Magalhães, tornando uma porta-voz dos ideais românticos. Envolvidos pelo entusiasmo nacionalista gerado pela Proclamação da Independência em 1822, os escritores engajaram-se no projeto de criação de uma literatura autenticamente nacional. Os escritores românticos escolheram temas em suas obras ligados à realidade social e histórica do Brasil. A própria linguagem utilizada pelos escritores românticos se aproxima mais da fala brasileira. Eles abandonaram um pouco aquele tom lusitano da literatura portuguesa. Com a invasão de Napoleão em Portugal, a coroa portuguesa é obrigada a transferir-se para o Brasil em 1808. Esse fato ocasiona uma série de mudanças no Brasil. Por exemplo, desenvolvimento da educação brasileira, reformas no ensino, criação de escolas de nível superior, criação de uma universidade. Incentivo e desenvolvimento da cultura, das artes e das ciências. Desenvolvimento da imprensa, criação de tipografias, iniciação da atividade editorial, imprensa periódica, comércio do livro. Outro fato muito importante nesse período é a instalação de biblioteca pública, museus e arquivos. A vida brasileira foi alterada profundamente com esses acontecimentos históricos. E esses acontecimentos vão despertar nos intelectuais e nos artistas a necessidade de se formar uma identidade nacional, voltada principalmente para suas raízes históricas, linguísticas e culturais. Esse período é marcado pelos folhetins publicados nos poucos jornais existentes da época, que atraíam a atenção do pequeno público leitor. Como muitas pessoas gostavam de acompanhar as histórias, mas não sabiam ler, era costume nas casas de família a realização de reuniões periódicas, em que alguém lia em voz alta os capítulos dos folhetins.